Boa tarde. Boa tarde. E nós começamos a segunda-feira aqui no Jornal do Meio Dia, Nayara, falando sobre a política ambiental aqui em Mato Grosso. É que foi lançado agora há pouco, em Cuiabá, a Operação Amazônia Arco Norte. Pois é, Lúcio, o governo do Estado pretende intensificar o combate às queimadas e ao desmatamento ilegal. A operação está iniciando exatamente na abertura da Semana do Meio Ambiente. Cavalaria e grupamento aéreo são algumas das unidades da Segurança Pública Estadual que estão reforçando o trabalho da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente no combate ao desmatamento e às queimadas. É a Operação Amazônia Arco Norte. Ela foi lançada nesta segunda-feira pelo governador Mauro Mendes no Parque Mãe Bonifácia, em Cuiabá. Mas as ações já começaram. Nós estamos trabalhando para que os crimes ambientais possam ser detectados e responsabilizados. Ano passado foram R$ 1,5 bilhão de multas. Nesse ano a gente já aplicou R$ 650 milhões de multas nos primeiros cinco meses. Nós recebemos um bom apoio do governo federal. O Exército Brasileiro esteve ao nosso lado, a Marinha no Pantanal. Nós tivemos um apoio importante em diversas operações, na operação chamada Verde Brasil 2, que contou com a participação dos órgãos federais. Eu tenho certeza que esse ano não conheço o planejamento total deles, o quanto de recursos eles irão disponibilizar para que essas forças, IBAMA, Exército, FUNAI, todos os órgãos que cuidam, cada um dentro da sua especificidade, dentro da sua linha de atuação, um recurso para que esse ano possa atuar dentro do Estado de Mato Grosso. Mas, no ano passado, eu diria que nós tivemos uma boa parceria do governo federal, através das suas agências multidisciplinares. No ano passado, o governo de Mato Grosso aplicou R$ 1,5 bilhão em multas devido a crimes ambientais. De janeiro até agora, mais de R$ 600 milhões, o que está permitindo o Estado em melhorar os investimentos no combate a crimes ambientais. Em abril, o desmatamento ilegal nos nove estados da Amazônia Legal totalizou 580 quilômetros quadrados, ou 43% maior que em abril de 2020. Mas o governo de Mato Grosso diz que aqui o desmatamento diminuiu. Em abril, o Mato Grosso reduziu 20%. Então, a Amazônia cresceu 43%, mas o Mato Grosso conseguiu reduzir o desmatamento. Então, se você pegar de agosto até abril, nós tivemos uma redução média de 29% comparado ao mesmo período do ano passado. A Amazônia teve uma redução de 9%. Então, o Mato Grosso tem contribuído para a redução do desmatamento da Amazônia. Mas nós estamos vigilantes e já sabemos que no mês de maio haverá um aumento do desmatamento. Mesmo diante de todas as ações que nós estamos fazendo, muitos infratores ambientais ainda estão cometendo crime. Por isso, desse reforço agora, essa operação é porque, como a gente está acompanhando constantemente o desmatamento, agora nós vamos aumentar também as equipes em campo. Então, vamos trabalhar com o dado oficial do país. Nós não podemos ficar cada um criando a estatística e o número que queira. O dado oficial é do INPE e no dado oficial, nesse ano que começou em julho até o mês de abril, Mato Grosso reduziu 30% o seu desmatamento. Então, isso mostra que as ações que nós estamos implementando, elas estão produzindo efeitos práticos, porque tudo isso que nós fazemos, ao final do dia, queremos reduzir a zero o desmatamento ilegal. O desmatamento ilegal, seguramente, ele vai acontecer, porque a lei estabelece esse direito e ela tem que ser cumprida também, não só nos deveres, mas nos direitos que os proprietários rurais têm de fazer. Em 2020, as queimadas consumiram 23 mil quilômetros quadrados, ou 4 milhões e meio de hectares do Pantanal. O Estado diz como a Operação Amazônia Arco Norte combaterá este crime ambiental. Estamos notificando os proprietários rurais para que eles possam fazer aceiros, esses aceiros já começaram a ser realizados. Também, a própria Secretaria de Infraestrutura está fazendo limpeza nas estradas federais, nas estradas com relação ao Pantanal, a 040 e a Transpantaneira. Nós também estamos aí com um trabalho, um decreto que foi publicado ano passado, que permite a queima controlada dentro do Pantanal, um processo mais fácil, para que possa diminuir os combustíveis, os materiais combustíveis que poderiam gerar esses incêndios, além de ter aumentado a nossa equipe. Então, nós temos aí uma equipe maior do Corpo de Bombeiros, foram equipados, está sendo adquirida uma aeronave exclusiva para combate aos incêndios, e também nós estamos agora contratando brigadistas. Então, serão pelo menos 100 brigadistas para atuar exclusivamente no Pantanal. Muito obrigado pela atenção. Olha, nós temos, o governo do Estado de Mato Grosso tem atuado para que a lei seja aplicada. Qualquer campo, em qualquer área, eu sempre defendo isso, que a lei é, ao final, o combinado que existe, retratado em leis, daquilo que é o comportamento de uma sociedade. E se isso não é aplicado, se isso não é levado a sério, a sociedade perde valor, começa a viver um estado de desordem. Então, nesse campo ambiental, meus amigos, nós vamos fazer cumprir a lei brasileira aqui no Estado de Mato Grosso. Claro que existem pessoas que ainda insistem, por diversos motivos, é uma pequena minoria. Se você olhar o conjunto dos proprietários rurais, dos produtores rurais, nós estamos falando aí de menos de 3% de pessoas que fazem alguma atividade ilegal. É muito pouco. Então, para proteger o interesse dessa grande maioria, nós vamos aplicar as duras penas da lei nesta pequena minoria, que ainda apostar na ineficiência, ou que isso não vai dar em nada em algum momento. E quanto mais rápido, mais essa cultura será mudada dentro do nosso Estado. E de hoje até sexta-feira, acontece pela internet o webinar Restauração de Ecossistemas. Este é o tema da década, instituído pela Organização das Nações Unidas. Também haverá plantio de mudas em homenagem às vítimas da Covid-19. Mais informações pelo site da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso.